Hoje a gente vai fazer um passeio diferente também Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de corrida, de esporte E hoje o Pitoco vai participar de uma corrida que é a corrida Pão de Açúcar Kids E calhou exatamente de hoje também ser o dia da corrida Star Wars Run Então eu também vou correr de noite Então hoje o dia vai ser um pouquinho conturbado, vamos acompanhar com a gente Vou explicar uma situação para vocês, estamos atrasados A largada da corrida da categoria do Pitoco era 9 horas Começa às 9 horas, são 18 baterias que vão largando de uma quantidade X de crianças E são 9 e 7 e nós estamos no trânsito porque eu errei o caminho Vamos ver se vai dar tempo, né? A gente vai torcer de dedinhos cruzados para os moços ainda deixarem ele entrar Porque já passou um tempo já da hora da largada Como são várias baterias, normalmente eles fazem essas corridas infantis Eles colocam baterias de 6 crianças, de 5 crianças de cada vez Pelo que eu vi no site, pela quantidade de crianças inscritas Estavam previstas 18 baterias Então tomara que ele consiga entrar na bateria número 18 Vamos lá Agora a gente está aqui esperando a largada Nós somos exatamente os últimos da fila Deu certo, deu tempo, mas assim no limite Vamos correr filhão? Vamos? Bem, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu Na hora da largada o Pitoco travou Acho que por conta do barulho Tinha gente falando no microfone, música alta, um monte de gente em volta Crianças maiores, né? Da próxima categoria Atrás dele esperando para poder correr também Eu acho que ele ficou meio nervoso e não quis correr Tem até um videozinho aqui passando Foi filmado da arquibancada, né? Eu tive que pegar ele no colo Para poder passar com ele pelo caminho da pista Porque, infelizmente, o tipo de coisa acontece Ele ficou com vergonha, eu acho Mas depois, olha só o que aconteceu Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Oh, 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 oh Tivemos um acidente de percurso, Giovanni caiu, mas isso é um problema para ele? Não, isso não é um problema para ele Então, aqui está muito barulhento, não sei nem se vocês estão me ouvindo E tem muito vento e tal, prejudica bastante o microfone da câmera Vou tentar ir lá na arquibancada para falar um pouco mais com vocês Então, eu falei que eu estava tentando achar um lugar na arquibancada para gravar Que talvez fosse menos barulho Mas na arquibancada é pior Descobri isso Tem mais barulho ainda Então estou dando uma andada aqui por dentro do ginásio do Ibirapuera Muito provavelmente vamos expulsar daqui logo menos Para ver se tem algum outro lugar para gravar Mas acho que não tem não Acho que eu vou lá para o estacionamento mesmo Para poder falar Achei o lugar aqui um pouco mais tranquilo E assim, deu ruim na hora de correr Na hora da largada ele não quis Ele se irritou com o chip que estava no pé Enfim, criança é assim, né? A gente vem, fez tudo A preparação e tal Ontem ele estava super animado A gente foi buscar o kitzinho da corrida Numa loja Aqui na Avenida Paulista em São Paulo E ele ficou super animado na loja Quis ficar correndo dentro da loja Porque ele falou que ele ia correr hoje E aí hoje, na hora da corrida Ele não quis Infelizmente isso acontece Esse tipo de coisa acontece A gente tem que entender Tanto que depois que a corrida acabou Ele tirou o chipzinho do pé Ele ficou mais à vontade Aí ele ficou correndo Vocês conseguiram ver Que coisa até a minha mãe para correr com ele Enfim, mas é isso pessoal Agora eu vou voltar para casa Vou deixar minha esposa Porque mais tarde tem a Star Wars Que eu também vou participar Mas uma coisa muito interessante É essa organização que eles fazem aqui Dessa corrida Fazem as baterias das crianças Então largam um pouco as crianças por vez Justamente para não dar atropelo Para não dar problema Para se alguma criança travar Como o meu que tocotravou Não ter nenhum acidente mais grave Depois tem uma arenazinha Que ele pode ficar brincando um tempo Que ele pode se descontrair um pouco também Então eu achei bem interessante Recomendo para quem tem criança pequena São 50 metros É pouquinha coisa Com certeza você já correu Atrás do seu filho no shopping Muito mais do que isso Tá bom? Então até mais Como eu sou uma educada Nem apresentei Essa daqui é a minha mãe Oi pessoal Esse aqui é o Eudan Ele que ganhou a promoção lá Dos bombons A gente combinou de se encontrar aqui Para entregar para ele Mas o cabeça de minhoca aqui Esqueceu dos bombons E aquele ali é o tão conhecido Pitoco E a mamãe do Pitoco Também conhecida como Pitoca Oi Agora vamos embora Então pessoal Para a minha corrida Eu resolvi vir de metrô Por alguns motivos Que depois eu explico Bem eu falei que ia explicar Esqueci de explicar Mas Nesse dia eu fui Além de tudo isso que aconteceu Minha esposa foi trabalhar À noite então Ela foi com o carro E eu tive que ir para a corrida De metrô e de ônibus E eu fiquei com um pouco de receio De andar com essa câmera De metrô e ônibus Filmando alguma coisa Então eu levei só o meu celular mesmo Que eu já ia levar de qualquer jeito Só que a câmera do celular Não é muito boa Em baixa luminosidade Ele chama um pouco de atenção Porque ela é um pouco grande Então por isso que eu acabei filmando Menos com o celular A partir de agora Agora eu estou indo para a área da largada É engraçado Porque faltam dois minutos só para a largada Mas a arena Que é lá onde está tendo todo o evento E tudo mais E está cheio de gente Porque o pessoal está tirando foto Tem um monte de gente Vestida de personagem do Star Wars Pessoal com sabre de luz Pessoal Assim Umas coisas bem interessantes E o mais engraçado Nem todo mundo que está vestido De personagem lá dentro De fato É um organizador do evento Ou é da organização do evento Tem gente que veio vestida mesmo E está parada na frente dos painéis E a galera está indo tirar foto com eles Foi dado a largada Engraçado de largada Quando tem muita gente É isso Tipo, já deu a largada Faz um minuto mais ou menos E agora que a gente está começando a andar Vambora Bem pessoal Esse vídeo fica por aqui Eu espero que você tenha gostado Esse foi o nosso dia corrido Com duas corridas no mesmo dia Se você gostou Não deixe de dar o seu curtir aqui Clica no joinha Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E volta porque toda semana tem vídeo Eu vou gostar muito de conversar com vocês Até mais Tchau 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 Tchau, tchau.